Música Um relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta que o Brasil até o início de 2015 tinha cerca de 75 milhões de processos sendo que grande parte desta quantidade são de ações cíveis e trabalhistas para zerar esta quantidade seriam necessários dois anos e meio de trabalho mas para isso não poderia se dar entrada em nenhuma nova ação para vencer este desafio e combater esta lentidão o Código de Processo Civil foi reformulado um novo modelo aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2014 uma elaboração por parte de uma comissão de juristas que passou a vigorar no último dia 18 o código anterior é de 1937 e não facilitava o andamento dos processos até porque demandas repetitivas e prazos não auxiliavam nas decisões e tampouco se trabalhava o consenso entre as partes para compreender um pouco mais sobre o assunto estive com o especialista Alexandro Nascimento Argolo confira o resultado da entrevista Qual o motivo para o Código ser refeito? O processo civil é uma matéria muito interessante porque o Código de Processo Civil é a base do processo brasileiro então todas as relações de direito material elas só tem como serem de fato efetivamente respeitadas se houver uma forma processual de resolução dos conflitos então o próprio processo civil ele regulamenta justamente a forma de cumprimento e efetividade do respeito aos direitos materiais e o que acontece? nós tínhamos uma legislação de 73 nós tínhamos o Código de Processo Civil de 39 substituído pelo de 73 e desde 1973 nós estávamos tendo alterações em cima dessa base então por exemplo o artigo 475 já ia com diversas linhas e adendos 475A, B, C, D, E, F, G, H até o P então você tinha uma forma de emenda dentro do próprio processo civil e possuíamos diversas súmulas esparsas de matéria processual resolvendo questões, por exemplo, na área dos alimentos, execução de alimentos então isso precisava ser organizado esse projeto do Código de Processo Civil surgiu em 2010 uma comissão formada por diversos juristas ministro do STF, desembargadores, advogados e daí resolveram tornar o processo civil mais intuitivo juntar todas essas decisões jurisprudenciais que já vinham sendo tomadas e colocar dentro do Código de Processo Civil fazendo de uma forma que ele fique mais intuitivo então o exercício da jurisdição depende do Código de Processo Civil e a forma de sintese dessas jurisprudências e organização melhor desses artigos foi dubitável importância para nós termos agora um Código mais célere e que consequentemente vai trazer maior efetividade jurisdicional Como funcionou a elaboração do novo modelo? Se nomeia assim a Constituição, uma comissão e essa comissão vai passar a trabalhar justamente com a matéria processual comissão de juristas, diversos juristas, diversos ramos juristas não só da área de magistratura ou da área da advocacia diversos juristas e aí essa comunhão de esforços é que chegam à solução Eu cito aqui Luiz Fux, ministro, fez parte da comissão Fred Didier, Humberto Theodoro Júnior, Maria Tereza Arruda Alvim Vambier e diversos outros, Justem Filho, diversos outros juristas, processualistas famosíssimos participaram da alunação desse novo Código Quais as principais mudanças? Ele se tornou mais prático, o Código Processual Civil mais prático Vários entraves burocráticos foram reduzidos e hoje estão de forma mais, como eu disse aqui Iniciamento, intuitiva. O Código foi dividido em duas partes A parte geral, que fala dos princípios e normas aplicáveis a todo o processo, não só o processo civil E a parte especial, que justamente trata do procedimento comum e diversos procedimentos especiais É importante informar que antes não existia o procedimento ordinário e o procedimento sumário Então, determinadas causas ia procedimento sumário, outras procedimento ordinário Depende da complexidade, do valor E hoje não, hoje nós temos agora só o procedimento comum e os procedimentos especiais Que já existiam também no outro Código, mas não dessa forma, organizado dessa forma que está hoje Então, simplificou, porque agora acaba com essa distinção de ordinário e sumário Coloca num procedimento só, sintetizando o melhor que tínhamos dos dois O Código ajudará a acelerar o andamento dos processos? A intenção do novo Código é muito boa Se for aplicado de forma correta, nós vamos ter sim uma redução de conflitos Nós temos os incidentes de demandas repetitivas Nós temos a possibilidade de instrumentos como a assunção de competência Que, sendo feita a decisão, deverá ser observada por todos os juízes e tribunais Inferiores ao órgão que proferiu o acordo Então, nós temos uma série de institutos e métodos para facilitar a resolução dos conflitos Seja de pensar preparado para o novo Código? É um esforço muito grande que o Tribunal de Justiça está fazendo E os órgãos judicionários Os juízes estão tendo cursos, palestras, estão tendo treinamento Os serventuários estão tendo treinamento Tem muita gente já preparada para executar Obviamente que uma mudança da legislação completa, sim Traz alguns percalços Talvez fosse mais proveitoso um prazo maior da vacata e o legis para a sua aplicação No entanto, os tribunais superiores entenderam que teria que se aplicar logo E aí, iam corrigindo os defeitos no curso Às vezes, na pressão, se conseguem resultados melhores do que Ah, tem mais tempo, e aí vamos esperar mais, e até quando isso Então, está tendo treinamento O tribunal preparou vários servidores Inclusive, mandou alguns para Brasília Eu tenho conhecimento, eu conheço alguns Foram treinados, são mediadores hoje, são formadores de conciliadores Então, nós temos várias atitudes que foram tomadas pelos órgãos do judiciário O tribunal tomou as suas atitudes E eu creio que não vai ter maiores percalços, não Tranquilo